Igual vivo, o Mochilin que chamando é o Jota ou a Thaís Santana? Deixa eu ver, é o Jota. É o Jota Júnior, ele tem informação ao vivo sobre mais um acidente grave que aconteceu aqui em Maringá. Meu Deus! Os detalhes com você, Jota. Pois é, Salsicha, nós estamos aqui para contar a história de um acidente que resultou na morte de um idoso de 83 anos que foi atropelado aqui em Maringá e o motociclista fugiu sem prestar socorro. Primeiro vamos nos localizar, nós estamos aqui na rua Milton Eduardo Lourdes, que é o Conjunto Itaparica em Maringá. Aqui no dia 16 de abril, o seu Adrelino Rosa de Oliveira, de 83 anos, tinha acabado de sair do mercado, estava indo para casa. Quando, mais ou menos nesse ponto aqui, ele acabou sendo atingido por uma motocicleta, mais ou menos aqui. Ele caiu, sofreu ferimentos graves, foi socorrido e levado ao hospital. Ficou internado, passou por cirurgia e, infelizmente, não resistiu e faleceu nessas últimas horas. O caso chamou a atenção dos moradores que presenciaram o acidente e também revolta por parte da família. A família não encara o que aconteceu com o seu Adrelino como um acidente, sim como um crime. Porque, de acordo com informações que estão sendo investigadas pela polícia, o motociclista vinha nessa direção com informações que tinha acabado de sair de um bar, onde havia consumido bebida alcoólica. E aqui, mais ou menos, no meio da quadra, ele teria perdido o controle da motocicleta, ido para a direita e, para não cair, ele voltou para a esquerda, vindo atingir o seu Adrelino. Seu Adrelino, ele não atravessava a rua, ele seguia aqui, junto ao meio-fio, por um detalhe importante. 83 anos, ele estava desviando da calçada, que também não está em um bom estado de conservação. Aqui, para uma pessoa dessa idade, tem sim as suas dificuldades. Rachaduras, partes do concreto ou do cimento que está levantado, a pessoa pode tropeçar. Tem os degraus também que dificultam a descida para uma pessoa dessa idade. E, por isso, assim como a maioria dos moradores aqui dessa região do Itaparica, ele estava rente, junto ao meio-fio. Acabou, então, sendo atingido, apesar de todos os esforços da equipe de socorro, ele não conseguiu, acabou falecendo. Nós estamos aqui com a dona Dalva Maria, ela que é uma das filhas do seu Adrelino, e que está agora, num momento muito difícil, porque faz poucas horas. Vamos só chegar aqui, dona Dalva, que ela recebeu a triste notícia que marca para sempre a vida da família. Para entender, ela mora a duas quadras do pai, ou seja, o contato com ele era... Duas casas. Duas casas, né? O contato com ele era todos os dias, né, dona Dalva? Sim. A gente se via todos os dias. Meu pai era uma pessoa saudável, ativa. Ele fazia as coisas dele, ele vinha no mercado, como aconteceu que ele veio, ele fazia caminhada todos os dias, o bairro inteiro conhece ele, tem carinho por ele. E o que me revolta é que a polícia veio no local, fez o boletim de ocorrência desde o dia 16. Meu pai está internado na UTI hoje, ele veio falecer, gente. Infelizmente, por inconsequência, por irresponsabilidade de uma pessoa bêbada, totalmente bêbada, que acabou de sair de um bar, ainda estava levando cerveja para casa. Aí a consciência de socorrer o meu pai, ele não teve, porque ele fugiu, mas ele teve consciência de se levantar, pegar as latas de cerveja boa, enfiar na sacola, montar na moto e ir para a casa dele. Isso é muito revoltante, teve pessoas que viram. E teve gente que falou numa reportagem que meu pai estava atravessando a rua, nem tinha porquê, porque ele mora do lado de cá. Ele não tinha porquê atravessar a rua. O bêbado se descontrolou e veio e bateu no meu pai. E o meu pai perdeu a vida. Será que ele vai devolver a vida para o meu pai? E ele vai continuar fazendo com quantos mais isso que ele fez com o meu pai? Eu não sei quem é, mas eu peço justiça. E eu acredito mais na justiça de Deus, porque essa não falha. Que se o homem não fizer justiça, você deve estar me ouvindo. Deus faz, com certeza. E é tudo que eu tenho para falar. O meu pai agora está lá no IML para liberar o corpo, para depois ser velado, infelizmente, uma pessoa saudável, e vem um bêbado e tira a vida dele. Isso é muito triste, muito dolorido. E eu creio que tem que ser feito justiça. Essa pessoa tem que pagar pelos dois crimes que ela cometeu. Um homicídio e a omissão de fugir do local sem prestar socorro para o meu pai. Está aí a fala da dona Adalva. Dona Adalva, obrigado. Que Deus abençoe. Muito forte, né, salsicha? Toca, arrepia, emociona. Pessoas que estão acompanhando o programa que já passaram por uma situação dessa. E o porquê dessa certeza da dona Adalva de que esse motociclista estava embriagado. Porque testemunhas contaram que viram ele no bar, e que teria ali, inclusive, dito que estava indo para casa porque já tinha tomado o suficiente. E aqui, depois do acidente da batida, os vizinhos... É um bairro populoso, era sábado, na parte da tarde. Muitos estavam em casa, saíram para tentar socorrer. E viram quando ele simplesmente se levantou, bateu nas roupas, conferiu se estava machucado ou não, e saiu recolhendo latas de cerveja que estavam espalhadas justamente nesse local depois da batida. Colocou aqui as que ainda estavam inteiras e não estavam vazando dentro de uma sacolinha azul, e desceu pela rua, fugindo do local. Enquanto aqui ficou o seu Adrelino e as pessoas junto a ele para poder prestar esse socorro até a chegada das equipes dos bombeiros e do SAMU. Tem, inclusive, uma imagem, uma fotografia que não foi divulgada até agora, mas que já foi registrada e encaminhada para a polícia, que mostra a placa da motocicleta e também quem seria esse indivíduo. Por isso, essa revolta da família, cobrando a questão do tempo. Foi dia 16, hoje nós estamos no dia 16 de abril, e hoje nós estamos aí há quase 20 dias do fato do acontecimento, sem ainda nenhuma resposta para a família, que agora nas próximas horas vai velar o corpo do seu Adrelino para a última despedida aqui em Maringá, e que está agora com essa ferida aberta, com a dor da saudade, e também com essa revolta, buscando e pedindo por justiça. Salsicha, nós voltamos com você. É triste ver uma filha falando na televisão, chorando, chorando a perda do pai, né? Infelizmente, a gente vê a irresponsabilidade de pessoas que continuam ainda enchendo a cara, bebendo, levando bebida, atropelando, matando, causando vítimas do trânsito. Lamentavelmente, que a polícia chegue, se alguém tiver alguma informação de quem é esse motociclista, ou se ele estiver nos assistindo, que ele compareça para você ser responsabilizado, porque a família está chorando a perda do homem que, lamentavelmente, você atropelou há 20 dias atrás aqui em Maringá. Lamentavelmente. E eu, aproveitando que o Jota falou ali que o homem estava caminhando na beira do meio fio, queria dar um alô, que tem muitas calçadas aqui em Maringá que estão intransitáveis no centro e nos bairros. Então, quem tem terreno, quem tem residência, tem que ter a calçada perfeita.